Música Já estamos de volta ao vivo pela Diário do TV Canal 4, com o programa Luiz Costa, lembrando as meninas de 4 a 17 anos, que vão participar do Miss Estado e Gênero e Fando de Menino 2020, que são as últimas, é a última semana, não são as últimas, é a última semana de inscrição do Sul de Beleza Jorge Costa, rumo aqui número 9, em frente à Receita Federal. Basta levar uma foto 3x4 e a menor acompanhada do seu responsável. A idade é de 4 a 17 anos, 3 categorias, Minimis, Pretin e Tim. Lembrando que o Miss Terezópolis é marca registrada no INPI e somente Luiz Costa poderá empossar ou dar o título a qualquer pessoa com o nome de Miss Terezópolis. Se você está irregular, tome cuidado, porque a justiça não perdoa e os direitos legais pertencem únicamente a mim, independente da realização de um concurso municipal ou não, somente eu posso realizá-lo, ok? Então fique ligado para você não ter perdas no seu bolso. Bom, gente, vamos continuar falando sobre o Festival de Cinema. A gente mostrou um pouco do que aconteceu na Alemanha e também no Canadá. E deixamos esse bloco para ser mais extensivo, até porque nós vamos falar do Festival de Cinema daqui da nossa cidade, que é o Brasil International Film Festival. Mas antes disso, eu vou passar a palavra para a Alice para ela falar sobre o festival também lá de Portugal. Alice, como é em Portugal o festival? Antes de tudo, eu queria fazer um adendo, que eu esqueci no outro bloco, da importantíssima nossa produtora Mirim, que é a Estela Maciel. Um beijinho para ela. E é importante também falar, essa questão que você falou do INPI, para a gente também lembrar que o Brasil International Film Festival é uma marca registrada do Film Festival Group. Então, não existe outro festival internacional em Teresópolis com esse nome. É muito importante destacar isso. É, porque as pessoas precisam entender. Quando você registra um nome, seja de um festival, ou de uma marca, ou de um concurso, ele pertence exclusivamente àquela pessoa que registrou. Se você não pode colocar uma faixa numa criança, num adulto, num adolescente, de lá o que for, com um nome, título, da qual você é detendor da marca. Isso realmente causa danos e danos muito graves e muito altos ao seu bolso. Então, se você está irregular e está fazendo coisa que não deve, já começa por aí, você já sabe que você vai perder, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Para isso, existe um registro. Exatamente. E o respeito é bom e a gente gosta, né? Com certeza. Mas vamos lá. Como é que foi em Portugal, que é o nosso país co-irmão aqui? Sim. Em Portugal, esse ano, foi excelente. Porque aconteceu um novo Palácio do Freixo. Quem pode assistir pelo Facebook, a gente colocou na live da página do Brasil. Foi maravilhoso. Como é que eu vou te dizer? Cada ano que passa na Europa, você fica mais impressionado com o efeito do festival. Então, assim, a cidade do Porto acolhe cada vez melhor o festival, dessa vez num palácio. Então, foi muito bom. Isso é muito bacana, né, Alice? Na verdade, é o reconhecimento de um trabalho que vem sendo realizado com muito sucesso e com muito empenho. Eu queria te perguntar, então, vamos falar sobre o Brasil International Film Festival, que acontece no próximo mês de agosto. Como é que estão os preparativos? Como é que... Essa edição promete exatamente quais são as novidades? É muita coisa. É, muita coisa. A gente já sabe algumas coisas, já saiu na mídia. Inclusive, o grande homenageado, que eu vou deixar você falar. Não vou falar, porque eu não quero tirar essa surpresa de você. Então, conte tudo que vem por aí no próximo mês de agosto. Bom, o festival aumentou muito pra esse ano. A gente vai ter como homenageado o Lima Duarte, que estará presente. Isso é muito bom. Que tá muito feliz com essa homenagem, porque ele, na verdade, vai completar 90 anos. Nossa. E 70 anos de carreira. Ele tem já 90 anos? Sim. Então, são 40 filmes e 23 prêmios internacionais, que ele já ganhou. Que maravilha. Então, essa homenagem, assim, chegou realmente pra coroar o evento. Sim. Fora, assim, toda a parte de exibição, que aumentou muito, nós teremos quatro locais de exibição. Que vai ser o Teatro Municipal. Ah, então vamos lá. A Alter Data, o auditório da Alter Data. Nos Jardins do Le Canton, que nós vamos ter exibições on air e exibições fechadas. E a Praça Nilo Peçanha, durante três dias. Vão estar lá com o telão de LED e o pessoal vai poder curtir muitos filmes no ambiente família, que é o que a gente realmente gosta de destacar. Que bacana. Isso ao ar livre? Ao ar livre. Então, se preparem, porque vocês vão curtir um filme gostoso, com frio, né? Porque em agosto ainda vai estar frio. Não, mas é gostosinho. E a gente gosta, inclusive, de fazer nessa praça, porque ele dá um visual do Festival de Lumière. naquele gramado, numa cidade fria, um clima que só Teresópolis pode oferecer, né? Porque está bastante frio. Fora as exibições, a gente vai ter um workshop para a escola pública, que nós vamos levar vários alunos, para dar uma orientação sobre a carreira de cinema, toda a parte de educação também, pedagogicamente falando, qual é a melhor escolha de carreira. E vamos ter um debate com o Lima Duarte sobre a carreira dele. E no final vai ter a exibição do último curta dele. E vamos ter sessões de Q&A, que esse ano também estão muito boas. Porque como é que acontece essa sessão de Q&A? Você assiste o filme e no final você tem o diretor do filme para você perguntar para ele o que você quiser. Que bacana. Seja como ele fez ou qualquer curiosidade. E esse ano a gente vai ter um diretor da Globo Filmes. E para brilhantar mais ainda a nossa cidade, um diretor da Universal Studios. Opa! Que na verdade ele está trazendo um documentário sobre a história do Pica-Pau, mas é ele quem dirige o desenho do Pica-Pau agora. Então, assim, fora a nossa cerimônia de premiação, né? Sim, que será no Higino. Será no Higino e esse ano tem muitas presenças especiais. Com certeza. E é isso. Vamos lá, a gente está falando do Lima Duarte porque é um artista brasileiro. Mas eu sei que muitos artistas internacionais também estão vindo para o festival. Você já pode dar uma palhinha de quem a gente pode esperar para encontrar aqui pelas nossas ruas de Teresópolis, artistas famosos e etc? Olha, Luiz, assim, como a gente faz toda essa campanha também em prol de Teresópolis e do Festival do Brasil, nos outros festivais, a gente teve uma aceitação, assim, muito grande dos cineastas, maior do que a nossa expectativa. Porque nós tivemos 62 selecionados. Na primeira semana de comunicado para eles da seleção, né? Nós já tivemos 39 confirmações de produções, não são de pessoas. Isso na primeira semana que nós estamos falando aí de maio para um evento em agosto. E são muitos filmes, muitos países. Nós temos, inclusive, atores importantíssimos, não só do Brasil, mas como atores de Harry Potter, séries de HBO e etc. É muita qualidade, assim. Você não imagina o quanto é bom para a gente ver o quanto que eles estão dando de valor também para a cidade. Isso é muito importante. Porque o estrangeiro não conhece Teresópolis. É verdade. Se ele vier para o Rio de Janeiro, é para o Rio de Janeiro. E se ele for numa agência de turismo, vão mandar ele para a Petrópolis, que é a cidade imperial. É verdade. Então, é justamente essa a nossa intenção. E por isso que quando eles chegam aqui, a gente hospeda, dá toda a alimentação, transporte, e dá um ecotour, justamente para eles conhecerem as belezas naturais da cidade. Perfeito. E eles ficam realmente encantados. Isso é muito bom. A nossa cidade tem uma gastronomia maravilhosa também. Muitos deles agradecem até a comida na premiação, porque... Porque não é comum e não é habitué nos outros festivais do mundo inteiro, não é isso? Não, e até porque, assim, o Brasil é um país encantador. Sem dúvida. A gastronomia brasileira é muito boa e é totalmente diferente de tudo que a gente encontra lá fora. Verdade. Então, eles se sentem, assim, maravilhados com uma imagem de algo que eles não esperavam. E fora que é muito importante, porque eles, quando você faz o convite para eles, eles ficam preocupados com a questão da segurança. Sim. E quando eu digo que é numa cidade, que é uma das cidades mais seguras do Estado e do país... Verdade. Dá uma nova conotação, né? Sem dúvida, dá uma tranquilidade. Vamos ver aqui na tela o Festival do Canadá... Desculpa, de Portugal e o do Brasil, o International Film Festival, do ano passado. Vamos ver aqui. Alex, por favor, os vídeos aqui. Já está mostrando ali. Aqui, chegou. Pronto. Esse foi esse último ano, agora em maio, no Palácio do Freixo. Esse aí é de Portugal, né? Isso. Foi no Palácio do Freixo, na cidade do Porto. Muito bacana, olha, gente. Esse foi em Portugal. Muito bacana. Portugal International Film Festival. Muito show. É eu ali. Estava verão lá, né, Alice? Isso. Estava quente lá, né? De frente desse ano que vai estar. Eliane aí, querida, um beijo para você, minha amada. Você é Cláudio aí, conduzindo a cerimônia. E aí a gente vai mostrar agora um pouquinho do Brasil International Film Festival. Pode trazer a imagem, Alex, por favor. Está aí o nosso... A logomarca aí do Brasil International Film Festival. Aconteceu ano passado no Igino. Pode falar, Alice. Isso. Na verdade, mediante toda a greve dos caminhoneiros, nós estávamos com a Princesa Leia e diversos selecionados na cidade. Não desistimos e fomos até o fim. Olha que beleza. Olha aí. Você tem aí vários artistas. Olha aí a Nana Gouveia, querida. O pessoal aí, o Tião Dávila. E mesmo com toda essa dificuldade da greve, eu queria agradecer muito à imprensa, porque nós tivemos uma repercussão muito boa. Revista Caras. Verdade. Eu estive lá entregando o prêmio aí. Passou o diretor, da qual eu entreguei o prêmio junto com a Miss Teresópolis. Está ali a nossa Miss Teresópolis. Estou ali um pouco eu e o Jorge Costa. Uma galera muito grande. Olha que bacana, gente. a reunião de cineastas, artistas, pessoas famosas. Um festival de grande importância para a nossa cidade. Coquetel maravilhoso, inclusive. Olha a quantidade de pessoas internacionais aí. Aí está eu, a Nana Gouveia, o Jorge Costa. Não podia faltar, né? Luiz Costa com a Nana, com o Jorge. Que fazem parte, junto com a Alice, desse apoio maravilhoso que a gente gosta de fazer. Está aí o Brasil International Film Festival, Zé Cláudio. Pode falar, Alice. Vai falando aí que eu vou te ajudando aí. É, a nossa Princesa Zaléia, o comandante. Ah, o comandante, é verdade. A Eliane Maciel, nossa diretora do festival. A querida Eliane Maciel. Aí está o casal Power. Aí o Zé Cláudio fazendo graça. Muito bacana, espetáculo aí. É muito bacana ver o trabalho de vocês. Realmente é de uma qualidade incrível, né? Esse ano vai ter mais ou menos esse mesmo design no Egino ou você vai mudar? Não, vamos modificar, mas é surpresa. Ah, claro. Não pode contar, não pode contar. Esse ano muita coisa vai mudar e vai aumentar muito. Muito bacana. Olha aí, todo mundo que foi premiado ano passado. E a gente viu aí um pouquinho do que é o Brasil International Film Festival. Alice, eu sei que você tem que falar de algumas pessoas importantes que vão estar aqui. E é importante não só para as pessoas que vão estar junto durante todo o período onde vai estar sendo exibido os filmes, mas a importância que o festival traz para a cidade e a importância que as pessoas que vão estar aqui estão dando a esse festival que realmente é uma... que a gente tem que aplaudir muito o esforço de vocês e saber que existem muitas dificuldades a serem vencidas para ele ser perfeito. Ele é perfeito no que diz respeito ao trabalho de vocês, mas ainda falta a sociedade teresopolitana e o Estado do Rio de Janeiro reconhecerem isso de uma forma vital para que a coisa realmente cresça e ela estore de uma forma muito maior do que no mundo, né? Não, com certeza. A gente gosta de deixar assim muito claro que às vezes as pessoas confundem achando que é um evento da prefeitura. Não, não é. Queria dizer assim para todo mundo. A gente está aqui há quatro anos, tivemos quatro prefeitos. E nós continuamos aqui, assim, não desprezando nenhum prefeito. Todos eles tentaram de acordo com as possibilidades nos ajudar. mas, assim, nós bancamos, vamos continuar bancando até que apareça um maravilhoso patrocinador para a gente fazer algo muito maior e reverter para a cidade. Porque a nossa intenção não é faturar com isso. A nossa intenção é fazer crescer a cidade. Sem dúvida. Queria agradecer ao Vinícius Clausen porque, como todos os outros prefeitos, tentaram, de acordo com as suas possibilidades, nos ajudar. Ao mesmo tempo que ele levou ao governador, nesse último evento, o convite para a cerimônia de premiação e o governador confirmou a presença. Wilson Witzel aqui. Além, é claro, de enviar uma linda carta demonstrando total apoio do governo e toda a importância do evento para o Estado do Rio de Janeiro. Que isso realmente não tem preço, né? Não, não tem preço, exatamente. É um reconhecimento que nem sempre nós temos. É, a gente tem essa dificuldade. Quando o governo do Estado, ele entra e abraça uma campanha, um projeto, é porque esse projeto é de grande importância, de fato. O Brasil International Film Festival está aí, mostrando sua cara há quatro anos. Só vem no crescente. Claro que precisa melhorar muito mais, mas não pelo trabalho que eles executam, mas pelos colaboradores. Como a Alice falou, a dificuldade é muito grande e ainda assim eles têm que colocar dinheiro do bolso para poder realizar um festival que deveria ser aclamado e recebido pela cidade, pelo Estado, de uma maneira onde eles não tivessem que tirar um centavo do bolso. Porque só o trabalho deles não tem dinheiro que pague. Gente, eles poderiam estar fazendo Copacabana Palace, como a Alice iniciou falando. E lá eles teriam todas as regalias, no Estado do Rio de Janeiro. Agora, resolveram fazer aonde? Em Terezópolis. Por quê? Porque é a casa da Eliane, casa do Zé Cláudio, casa da Alice, casa do Marcelo Cabral. E é onde eles querem fazer, trazer de volta os óreos tempos de glamour dos festivais de cinema que aconteciam aqui. Isso é mérito deles. Por isso, a gente tem que aplaudir, sim. E o empresariado precisa chegar junto, porque juntos somos muito, muito fortes. Agora, sozinhos, somos independentes. Agora, em compensação, a gente não colabora em nada com o resultado final, que é esse glamour, esse espetáculo que o mundo está aplaudindo e que o Terezopolitano e o Estado do Rio de Janeiro deveriam estar fazendo muito mais. Concorda, Alice? Com certeza. Inclusive, assim, demonstrando a importância não só desse festival, mas dos nossos outros festivais, quem confirmou a presença também foi o Consul de Portugal. Que bacana. Porque, da mesma forma que ele vê a grande importância que tem no nosso Festival do Porto, ele quer prestigiar o daqui. Porque, assim, é muito complicado você fazer um festival em Teresópolis. Você precisa transportar, você precisa hospedar, você precisa alimentar. Claro que nós temos excelentes hotéis, restaurantes que estão nos apoiando. mas é uma logística muito grande mediante até todas as nossas confirmações atuais. Verdade. Mas estaremos aí, nós esperamos que o povo de Teresópolis participe, Luiz. Porque, assim, muito mais do que trazer o turista, que é claro que é interessante para a cidade, a gente está querendo trazer uma forma do Teresopolitano, que sempre diz que não tem nada a que fazer. É verdade. Para um evento que não tem idade, não é um evento de bebida, não é um evento que você vai sair e não pode levar a sua mãe ou a sua filha. É um evento cultural. É um evento cultural. Assim, na Praça Nilo Peçanha, por exemplo, a gente vai ter dezenas de filmes de classificação etária livre, justamente nos horários mais cedos, para poder trazer a criançada com a família, com o pai, com a mãe, todo mundo sentar ali no gramado, assistir. Uma coisa que você vê na Europa, mas você não vê aqui. Não vê aqui, exatamente. Vê até em Paris, né? Perto do... Entendeu? Você nem no festival de gramado você tem uma oportunidade dessa. Verdade, não tem mesmo. Então, é a nossa intenção. É trazer para o Teresopolitano também uma experiência diferente. de poder curtir em família com total segurança num evento que te traz mais cultura, porque não são os filmes que estão no cinema que você está cansado de ver ou aquele trailer que você já catou na internet. São filmes, em sua maioria, inéditos. Exato. E de diversas partes do mundo. A gente tem filme até do Paquistão, do Irã. de todos os países que você puder imaginar. Isso é muito bacana. Agora, Alice, para a gente finalizar o bloco, eu queria que você olhasse para aquela câmera que está com você ali e você desse o recado que você quisesse. Eu não sei quando é que inicia as atividades, se você já puder dizer, claro, se você já puder dizer se esses ingressos são retirados aonde, se vai continuar na mesma logística do ano passado, eu não vou deixar você falar. Então, você olha para aquela câmera ali e dá todos os recados que você quiser. Tá bom. Bom, gente, inicialmente, esse ano, nós não teremos a retirada de ingressos. O evento é totalmente gratuito e não é necessário nenhuma retirada prévia. O que a gente gosta de lembrar é o seguinte, nós precisamos respeitar a capacidade em segurança de cada local. Então, por exemplo, no auditório da Alter Data, são 150 lugares. Então, a partir do momento que a gente lotar esses 150 lugares, a gente não vai poder, infelizmente, deixar mais pessoas entrarem. Mas, vai acontecer do dia 23, 24 e 25 de agosto, sexta, sábado e domingo. Em todos esses locais que eu informei, quem quiser ter mais informações, pode entrar no nosso site, www.brief.info. E lá pode encontrar toda a programação, todos os eventos, se inscrever. É muita informação. Muita coisa, mas a gente espera todo mundo e eu espero que seja um sucesso porque, de nossa parte, nós estamos fazendo tudo para isso. Muito bem. Essa programação, ela vai estar disponível em que local, Alice? Tipo assim, o horário dos filmes, quais são os filmes, o local que vai ser exibido, como você falou que vai ter o teatro da prefeitura, tem também da Alter Data, tem também da Praça, Nilo Peçanha. Enfim, aonde vai estar essa programação? Bom, Luiz, olha só, todos os locais vão ter flyers e programas que as pessoas vão poder levar para casa para discutir com o marido, enfim. Mas no nosso site, nas nossas redes sociais do Filme Festival Group, no Facebook, assim como o Facebook de todos esses locais da prefeitura, da Alter Data, do Le Canton, vão contar com essa programação. A partir de quando? A partir do início de agosto. Então, eu queria que você desse todos os endereços que você tiver para que as pessoas todas interessadas em saber quais são os filmes que vão passar, em que local vai passar, o horário, para que você se programe, para que você se inscreva, para que você possa estar lá e não chegar atrasado para não perder o seu local. Como disse, tem que respeitar a capacidade de cada local. Então, é importante que você busque os sites, busque os locais das redes sociais, onde vão estar exibidas essa programação a partir do início do próximo mês. Então, Alice, você pode dar todos os endereços que você quiser. Bom, é o www.brief.info Vamos falar claro para as pessoas entenderem. www, todo mundo já sabe. Brief deve ser B-R-I-F, é isso? B-R-I-F-F. Ah, então, dois F, viu? Você ia botar errado. Tem que corrigir. B-R-I-F-F. www.brief.info.info.info de informática, né? Isso. Info. Muito bem. Não tem .com.br? Não, não. As pessoas também podem encontrar nas redes sociais do Film Festival Group, nas redes sociais da Moxie Music, assim como no site. E nós estaremos disponibilizando nos sites da Prefeitura, nas redes sociais, da Alterdata, do Le Canton. E em breve, eu acredito que para a segunda semana de agosto, já serão distribuídos esses programas que também as pessoas podem retirar na Secretaria de Cultura. Isso tudo dentro da Prefeitura. No Centro de Apoio ao Turista, no Soberbo. Sim. E alguns locais mais visitados da cidade nós distribuiremos, assim como alguns programas em academias, etc. Muito bem. Então, o que nos resta é esperar o próximo mês de agosto com ansiedade para descobrir quem são os famosos que vão estar passeando pela nossa cidade e ver os grandes filmes que estão concorrendo ao grande prêmio. E com certeza será mais um grande evento do Brasil International Film Festival, da qual a gente tem que agradecer o carinho, a boa vontade desse grupo incrível que é composto da Alice Maciel, do Marcelo Cabral, do José Cláudio, da Eliane Maciel e da Estela Maciel, que eu não poderia deixar de falar, minha bela. Não ia esquecer de você de jeito nenhum. O tio Luiz não esquece de ninguém. Então, eu tenho certeza que vai ser mais uma grande festa e que tem sim que ser prestigiada pelo povo. É um festival que vai receber inúmeras pessoas importantes e você tem que estar junto com tudo isso. É o nosso município recebendo um dos maiores festivais internacionais do mundo. Então, prestem atenção. Está isso ao alcance das suas mãos gratuitamente. Então, isso não é para qualquer um, não. É para quem pode mesmo, né? Então, é isso aí. Próximo mês de agosto, no início de agosto, a programação já vai estar disponibilizada em todas as redes sociais. E o que você quiser saber, vai ter na Secretaria de Cultura, na Prefeitura, no site da Prefeitura, no site da Alter Data, do Le Canton, em todos os lugares onde vão ser exibidos os filmes. Você vai ter toda a programação para você seguir. Assim também como as mídias, tanto a nossa apoiadora, que é a InterTV, quanto as mídias de Teresópolis, locais, estarão divulgando toda a programação e todas as novidades. Queria agradecer a todos e a todos os nossos apoiadores e incentivadores na cidade, porque vai ser um lindo evento. Com certeza, um lindo evento. E a gente parabeniza cada vez mais vocês pelo empenho, pelo trabalho, porque eu sei que se não fossem vocês, isso não aconteceria. Então, parabéns Eliane, parabéns Zé Cláudio mais uma vez, Estela Maciel, Alice, que está aqui do meu lado, Marcelo Cabral, e a toda a equipe que faz parte do Brasil International Film Festival, como também faz parte de todos esses festivais que são exibidos no mundo. Então, aprendam. Vamos utilizar aquilo que nos é permitido com muito prazer e com muita alegria. Teresópolis Dando precisa entender a importância da cultura em todas as idades. E a gente tem isso ao alcance das mãos com o Brasil International Film Festival, pela quarta edição. Participe, você vai gostar. Alice, muito obrigado pelo seu carinho. Obrigada a você, Luiz, pelo incentivo. Você, quando estiver mais próximo, a gente está no meio de julho, mas quando estiver mais próximo do festival, você vem aqui, a gente vai entrevistar alguns artistas que você quiser, igual a gente fez ano passado. Tá bom. O que a gente quiser, fazer uma mesa redonda pra gente falar sobre os filmes. Vai ter muito artista famoso aí pra você entrar. Então, a gente traz todo mundo aqui e a gente mostra pra todo mundo o que que vocês vão ter ao alcance das mãos. É só pensar. Muito bacana. Show de bola, Alice. Super beijo pra você, tá? Sucesso cada vez maior. Tá? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um programa Luiz Costa, trazendo sempre novidades, informação, beleza, moda, cultura e tudo de melhor. E lembrando sempre que o respeito pela marca das pessoas, pelo trabalho das pessoas é muito importante. Não desrespeitem pra evitar que você tenha problemas com o seu bolso na hora que você for acionado pela justiça. Então, marca registrada é pra ser respeitada. Um super beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.